Bom dia pessoas, belezinha? Hoje eu vim trazer aqui mais um produto que chegou da nossa parceira Gearbest, mais uma Smart Band, né? E essa aqui tá sendo muito bem recomendada, muito bem falada. Olha só a caixinha dela, é a Honor Band 3, da Huawei. Huawei, Huawei, só por Deus aí, cada um fala de uma maneira. E ela tem algumas funções que são bem interessantes. O primeiro ponto que eu quero falar pra vocês, olha só. Ela é a prova de água, tem proteção IP68 e você pode mergulhar até 50 metros com ela. Aqui atrás mais algumas informações, tá tudo em chinês, né? Bom, vamos abrir ela aqui que aí eu vou falando pra vocês certinho. Lacradinha, ela vem lacrada em cima, embaixo. Nosso estilete parceiro, vamos lá. Aqui a gente puxa. Tudo bem embalada. Não sei se vocês sabem, mas a Huawei é a segunda maior vendedora e fabricante de celulares no mundo. Só perde para a Samsung. Bom, então tá aqui, ó. Ela vem com uma espécie de caixinha aqui embaixo, né? E a pulseira tá aqui em cima. Bom, vamos abrir essa caixinha primeiro pra ver o que que tem, né? Vamos tirar a pulseira daqui. Mais nada. Deixando aqui de lado. Ó, a base carregadora. A base de carregamento, ó. Uma entrada micro USB. Aqui em cima é só pra você passar uma... Aquelas fitinhas, sabe? Tem um buraquinho dos dois lados. E tá aqui. Muito bem acabadinho, né? E um cabinho. USB. Que aí você vai usar pra carregar ou no computador, ou no seu carregador de celular mesmo. Aí você faz a decisão. A etiqueta, números de série. E o manual. Em chinês, ele não vem em inglês, tá? Pelo menos essa versão aqui só vem em chinês. Vamos passar pra pulseira. Ela não vem com a mesma película, tá? Protetor aqui em cima. Vamos abrir. É um feixe duplo. Tem umas inscrições aqui da Huawei. Acabamento realmente impecável. Tem uma... Parece uma trilha aqui, tá vendo? Na borracha. Muito macia a borracha dela. Aqui do lado é a travinha onde você vai colocar o carregador. Embaixo, nós temos aqui os sensores. Aqui é o contato. Que vai fazer o carregamento dela na base, né? E essas pulseiras aqui, você consegue trocar, tá? Você olhando aí na Gearbest ou esses sites da China, você consegue comprar. Ela é parafusada. Mas você consegue trocar. Bom, é muito simples. Né? Não tem segredo nenhum. Vamos ver como é que liga. Geralmente, essas pulseiras que estão vindo agora, você consegue desligar. Você tem que segurar ela. Não sei se veio com bateria, tá? É, não veio. A gente vai ter que carregar. Bom, vou carregar aqui rapidinho e já volto. Vou colocar aqui na base já pra gente ver como que é, ó. Ó. Você vai vir aqui. Parte pra baixo. Encaixa. Ela vai dar um cliquezinho, tá? Olha lá. Já tá encaixado. Tá encaixadinho. Você pode encaixar ela primeiro e depois colocar o carregador. É mais fácil. Eu liguei ela, tá, pessoal? E pelo jeito é que ela tá pedindo pra eu conectar no celular. Vamos pegar aqui e vamos ver. Deixa eu botar. Tá aqui embaixo, realmente. Olha só. O aplicativo é esse Huawei Wear. Vamos instalar ele aqui. Enquanto eu baixa, eu vou fazer um teste aqui e ver como é que fica no braço. Ela é um pouco maior que a Mi Band 2. Eu achei ela mais confortável. Nossa, ela é muito leve, muito confortável. Tem um detalhe aqui, ó. Honor. Realmente, ela é muito confortável. Nem parece que você tá com ela no braço. Fininha, ó. Espetacular. Algumas das funções dela, pessoal, ó. Ela tem... Eu falei pra vocês, né? Você pode nadar com ela, mergulhos, até 50 metros. Ela tem NFC. Você consegue configurar ela pra fazer pagamentos. E isso é uma coisa bem legal. Coisas que a maioria das pulseiras que veio aqui pro canal não tem. Se não todas, né? Nenhuma delas eu acho que tem isso. Ela é reconhecida por instituições internacionais de sono. Como sendo um dos melhores monitoradores de sono. Uma das melhores pulseiras pra monitorar o sono. Realmente, os dados que ela consegue trazer são muito precisos, tá? Faz todo aquele monitoramento de esportes que essas smartbands que eu trouxe pro canal fazem também. Que, na verdade, é o sentido delas existirem, né? Elas foram criadas justamente pra isso, pra uso em esporte. Ela faz a leitura dos batimentos cardíacos. Ela tem recebimento de notificações, né? Você conecta com o celular. Ela vai te dar as notificações de mensagens, de ligação. Igual as outras. E ela tem um display que é comprido, tá vendo? Ele é maior do que o dummy band. Então, assim, vamos ver agora no uso, né? Esse aqui é um vídeo de primeiras impressões, né? E unboxing. E eu vou estar usando ela há alguns dias pra falar pra vocês mais. E esse sensor dela, que faz o monitoramento do sono com os batimentos cardíacos, é reconhecido e altamente indicado por uma instituição de Israel Médica, Detcon Medical Center e a Harvard Medical School. Também são duas instituições que aprovam esse sensor e que realmente qualificam, né? Ou dão essa carta branca aí e esse ponto a mais. Vamos abrir o aplicativo. Lembrando que eu tentei conectar ela simplesmente pelo Bluetooth. Não foi, tá, pessoal? Eu acredito que você vai ter que conectar ela aqui por dentro. Dentro do aplicativo. Ó, logo aqui você tem que inserir dados seus, né? Vamos colocar aqui o apelido. O meu nome. Masculino. Altura, 1,70. Peso. 80,92. Eita! 80,92. E o aniversário. 88. Eita! 16 de agosto, hein, galera? Quem quiser mandar presente aí, ó. Só mandar. Iniciar. Ó, ó. No Android 6.0, posterior, é necessário acessar as informações de localização. Vamos dar acesso aqui, então. Beleza? Permitir. E ele já, tá vendo? Ele já achou o dispositivo. Vai fazer o pariamento. Ó. Ele pede pra você apertar aqui. Pariou. Próximo. Aí ele já fala sobre o aplicativo, ó. E eu não quero instalar esse aplicativo, tá bom? Esse aqui é um aplicativo à parte. Que você instala pra monitoramento de atividade física e saúde. É específico pra isso, na verdade, né? Não quero. Vou pular. Pediu uma atualização, ó. Vamos atualizar. É bem pequena, tá? As atualizações, porque... O aparelho é simples. Ele não tem... Olha aqui. Já mudou aqui o ícone. Não tem um hardware, assim... Tem muita memória, processamento. Então, as atualizações não vão ser demoradas. Que ele concluiu. Olha só. Ele vai dar uma dica pra gente. Quando for fazer a medição dos batimentos. Deixar ela a distância do osso do carpo. O osso do carpo, galera. Quem não sabe, é esse osso aqui, ó. Então, você deixa ela pra cá. Pra dar a medição. Então, reiniciou. Muito bonito o display. Gostei. Vamos ver que informação é especial. Olha lá. Ó. Pedômetro ou podômetro, como eu já vi por aí. É o que ele tá falando, né, ó. Já tá medindo. Vamos ver. Ele tá em chinês, galera. Vamos ver aqui. Se eu consigo mudar aqui, né. Pra nossa linha. 96. Mas... Olha que legal as animações. E isso realmente... Impressiona, viu. Olha lá. Super diferente. Vamos ver se eu consigo mudar o idioma. Dá um OK aqui no aplicativo. Ativar notificações pra receber. Ativar. Aqui você consegue escolher os aplicativos que podem notificar, né. E eu vou dar permissão pra ele, ó. Acessa as notificações. Aí aqui eu escolho. Tudo que eu vou querer que ele me notifique. Mensagens, calendários, administrador de arquivos. E aí você vai escolhendo, tá. Se é muito pessoal aí. Que ele te dá a informação. Login foi efetuado. 70% de bateria. Se você tiver mais algum outro dispositivo, você consegue trocar por aqui. A Hour Health é um específico pra esporte. Se você quer esporte, você vai ter que baixar outro aplicativo. Aqui também você vai ter as informações. Mas ele vai te dar através de outro aplicativo mais detalhado, tá. Medir automaticamente a frequência. Você pode colocar. OK. Aí você define. Alarme. Não perturbe. Ele tá te dando as notificações. E a partir de determinado horário. Você pode... Por exemplo, eu vou dormir. Às 10 da noite. Eu não quero mais que ele me dê notificações. Você pode configurar pra isso. Um perturbe. Gestão de notificações. Lembrete. Desconexão do Bluetooth. Isso é legal. Porque se você, por exemplo, estiver no shopping. Comer em alguma coisa. Restaurante. E você... Esquecer o celular na mesa. Você vai chegar numa certa distância. Onde o seu celular vai perder a conexão com a Smart Band. Ela vai vibrar. E vai te avisar. Aí você vai ter nos... Tipo, você vai ser avisado de que você tá esquecendo o celular em algum lugar. Isso é ótimo, né? Personalização de função. Que aí você deixa... Nos horários do seu dia, né? Você consegue configurar. Pra ele automaticamente mudar as funções. Se você tem um horário fixado. Todo dia eu faço natação. Eu corro das noito às nove. Você já deixa tudo configurado. Ó. Levante o pulso para acordar a tela. Isso que é normal, né? Se você quiser levantar a mão e virar, ele já vai acender a tela pra você. Girar para alternar a tela. Que é você fazer o movimento de giro do pulso pra ele trocar as funções. E a atualização de firmware. Aplicativo muito simples. Fácil de usar, né? Perfil. Central de mensagens. Não tem segredo. Agora eu vou estar usando ela. Pra gente poder falar algo mais, né? Mas, por hora. Me agrada muito. Deixa eu ver. Nas specs. Que eu achei aqui. Onde eu comprei. Fala que a caixa dela é feita em fibra de carbono. E a pulseira é aquele silicone, né? Uma borracha diferente aqui. Mas no mais é isso. Olha só. É muito bonito. E ela vai pegar. Essa aqui é a chinesa. Pra você deixar ela em português. Tem uma dica aí. Que é colocar o aparelho em português de Portugal. Vamos ver se vai funcionar. Idioma e teclado. Português Brasil. Português de Portugal. Vamos ler. Ele tá fazendo a conexão. Entre os dois. Então, olha só, pessoal. Eu troquei o idioma do celular. Para o português de Portugal. Tá? Reiniciei o celular. Se você não reiniciar. Ele não vai fazer a conexão aqui. Com a SmartBank. E ela ficou em inglês. Vou colocar aqui. Ah, não. Só lá na... Olha só que bacana, ó. Tá em português. Essas animações... Eu falei que tava em inglês por causa disso aqui, ó. A data tá em inglês. Sun. Mas o restante tá tudo em português. Nossa, que bacana. Bom, é isso aí. Essa é a dica, pessoal. Coloca em português de Portugal. Que ela vai ficar em português. Você vai conseguir usar sem problema, né? Mesmo se ficasse em inglês, não era problema. Porque... Inglês a gente ainda consegue ler. O duro é o chinês. Ler aquelas letras lá é impossível. Ler aquelas letras lá... Fica impossível, né? Olha as animações, gente. Galera, que tela é essa, né? A Huawei tá de parabéns. Realmente, todos os produtos deles estão de excelência. São de excelente qualidade. E eu vou tá deixando o link aí na descrição dela. Na China, no site da GearBash, Banggood. Onde eu achar o preço aí pra vocês. E também pelo Mercado Livre. O menor preço que eu encontrar. Realmente compensa. É uma pulseira muito bonita. Quem já usou aí uma Mi Band. Não vai se arrepender. Realmente é de muita qualidade, tá? E ela tem umas coisas a mais, assim. Ela tem essa proteção. Você consegue realmente fazer um nado. Mergulhar com ela até 50 metros. Você tem uma edição mais precisa de sono, né? De como você tá dormindo. Do comportamento durante o seu descanso. E isso é algo que impressiona mesmo. Beleza, galera? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Já deixa esse like. Compartilha esse vídeo se você gostou. E não deixe de clicar no sininho. Pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Valeu, beleza?